O Viri Gonzaga mandou Dale, acha que uma das formas de melhorar a competitividade da Libertadores seria torná-la uma competição de toda a América com os clubes mexicanos de volta e incluindo os times da MLS? Acho que ia ser legal, hein? Cara, ia ser legal. Ia ser legal. Deve ter tanto acordo comercial travando isso aí. É, só que... A MLS... E a MLS se... Ela... Ela se dá conta sozinha, né? Ela se administra sozinha, a MLS. Ia ser muito bom o time do Brasil jogar nos Estados Unidos. Ia ser uma vitrine insana. Ia ser legal. Eu acho que é mais legal pra nós que pra eles. De repente, entendeu? Eles desceram pra... Mas seria legal. O que tu falou anteriormente, que falou muito bem. É, mas também ser mais parelho. o assunto da... Tu falou isso aí. A gente quer uma... Um nível mais... Nivelado da Libertadores. Porque nos últimos anos, a supremacia do time brasileiro, tirando o River Plate que chegou, o Defensa e Justiça que chegou também algumas vezes. Cara, concordo. Estão chegando? Também acho.